Na imprensa Braille da Santa Casa da Misericórdia do Porto, todos os pontos fazem a diferença. No centro, o professor Albuquerque Castro leva-se a quem não vê informação, cultura e literacia. A única imprensa Braille do país que conta com mais de 60 anos de história. Isto pertence à Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi fundado em 1956 e a partir daí tem sido transcrição de livros de tinta para Braille, livros, revistas e atualmente todo o material que seja necessário aplicar a Braille, nós estamos preparados e estamos a fazer este trabalho. Livros só em Braille, livros em dupla leitura, em Braille e a tinta, enfim, tudo que leva a Braille. E por cá, atualmente, usam-se dois métodos de produção, o tradicional e o informático. Por ano, no centro, o professor Albuquerque Castro são feitas inúmeras transcrições de tinta para Braille. Os seis pontos do alfabeto Braille são conhecidos de cor e salteado. Ainda assim, este é um trabalho que requer atenção e dedicação redobrada. Temos que ter algum conhecimento para quando há uma adaptação. Portanto, quando é texto corrido, é o texto normal, não é? Nós limitarmos a transcrever, portanto, corrigimos os erros, muitas vezes bem com erros ortográficos que passam às editoras. Nós fazemos isso. Agora, quando é um livro que requer esquemas, quadros, aí sim, aí temos que fazer uma adaptação e temos que falar com o revisor que é cego, que melhor do que nós, entendo o que vai a Braille. Mas temos que fazer e temos que trabalhar em conjunto para fazer a adaptação para que a pessoa cega consiga perceber o que está a Braille. Depois de transcrições feitas, é então hora de as rever e, no mínimo, leem-se três vezes para que nenhum ponto seja deixado ao acaso. O meu trabalho é rever, ver se tem erros ortográficos, erros de pontos e o Braille pode haver muitos erros, falta de pontos, troca de letras. Mas, às vezes, nós estivemos a fazer este confronto aqui porque elas, às vezes, ao transcrever ou, sei lá, ou a letra está muito junta ou distraem-se com qualquer coisa, podem avançar uma ou duas linhas e há textos que nós, sozinhos, não damos conta. Porque se o texto seguir e, precisamente, fazemos este confronto para ver se ficou exatamente como está no original em tinta. No trabalho feito em equipa, aqui, para além de livros, produzem-se revistas e uma série de publicações e outros materiais em Braille, de forma a tornar acessível todo o tipo de informação em visuais. Por dia saem daqui centenas de obras. Nós poderemos conseguir imprimir alguns milhares por dia, mas depois temos o acabamento de encadenação que leva bastante mais tempo. Não é fácil dizer quantos porque depende das páginas. Se tem 100 páginas, se tem 80 ou 150, depende. Mas umas centenas por dia. O Centro Professor Albuquerque Castro conta ainda com um arquivo que reúne uma série de publicações em Braille, num espaço onde se escrevem páginas brancas para mãos que leem. Aqui dá-se cor à imaginação. !